São 15 presos, 4 foram recapturados, foi no pavilhão H, nesse pavilhão H não tem o chapeamento do paredão, nos outros foi feito, mas infelizmente nesse pavilhão não foi feito. Sem essa chapa de ferro, não é tão difícil, porque eles conseguem romper o paredão de alvenaria e cair na parte interna da laje, e aí conseguem sair nas extremidades. Tem traficante, tem homicida, tem latrocida, e um principal deles é o Pedro Roberto, que é um preso que é sentenciado há mais de 40 anos de prisão por tráfico. É um preso interestadual, porque ele tem conexão em São Paulo, alguns dizem que ele poderia ser do PCC, infelizmente ele está no meio desses 11 que estão faltando se recapturar.